Música Oi gente, eu sou a Paula Estefânia e hoje eu quis dar uma de Papai Noel fora de época e resolvi visitar a casa de algumas fãs de bicicleta Esse vídeo é mais um vídeo das nossas quartas-feiras Pra quem não sabe agora a gente tem vídeo aos sábados e quartas E vamos começar esse desafio Então o primeiro passo pra montar a bicicleta é usar roupa adequada Eu tenho essa camisa aqui que ela protege do sol e tem espacinho atrás pra guardar celular, coisinhas porque na bicicleta não dá pra carregar muita coisa Tem essa roupa, gente, também que ela é tipo uma legging É tipo um macacãozinho Ela vem aqui e na parte do bumbum tem uma fralda, olha só É um espaço todo acolchoadinho pra não machucar muito aqui, né? Fica muito mais confortável E é isso, eu pedi lá no Instagram pra algumas pessoas me mandarem o endereço E eu selecionei algumas Então pra participar de mais promoções como essa Me segue lá no Instagram, é esse aqui E bora começar esse vídeo Já pinta de azul o botão de gostei Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todos os grupos do WhatsApp E vem comigo Estamos prontos, agora tudo equipado Verão de quase 40 graus aqui do Rio de Janeiro Mas o que é que eu não faço por vocês, né? Vambora Chegamos na casa da Carol Vamos ver se ela tá aqui Carol Vim trazer um presente pra você Obrigada Carol é aqui do meu condomínio, gente Ela é minha fã fiel Porque ela vai pra todos os meus encontrinhos Então eu escolhi ela pra fazer parte desse vídeo que ela merece Vai, segura o verde que eu puxo o rosa Isso Será que tá pequena? Se tiver pequena, pega o outro Tem mede Aí se tiver pequena, você vai lá em casa Que eu te dou um tamanho maior, tá? Tá bom Então deixa eu continuar a minha viagem Obrigada por me acompanhar, tá Carol? Tchau Tá bom Tchau Oi pessoal, a gente já tá chegando aqui na casa Eu cheguei primeiro porque eu tô de carro Mas vamos ver se eles já estão pertinho Olha, aqui fora tá muito calor Eu vou ter que voltar pro carro já já por causa do ar-condicionado Vem eles lá Tá muito calor aí? Já tá chegando, Dani Tá perto, só mais um pouquinho Quer pra cá? Pra ir pra esquerda, vai Acabamos de chegar aqui na casa do Gabriel Eu vou levar de presente pra ele Essa mochila aqui que a Dani trouxe Gabriel! Oi Oi, você é a mãe dele, né? Oi Oi Oi, Gabriel Tá bom? E aí, olha só o que eu trouxe de presente pra você Obrigado Gostou? Pode entrar? Pode? E aí, olha só o que eu trouxe de presente pra você Aqui é o meu quarto Aí aqui só tá um pouquinho bagunçado que a gente vai viajar Pra onde você vai? Pra Raia do Cabo Ai, lá é muito bom Acabei de voltar de lá Qual o vídeo do canal que você gosta mais? Arrumando banheiro de Lego Banheiro de Lego? Muito maneiro, né? Esperava que eu fosse vir Você se inscreveu na promoção lá do Instagram Não, não esperava Pensei que fosse mais o mundo da escola Ah, prazer Vamos agora pra casa da Fernanda Fernanda, se prepara que eu tô chegando Bora, Gatinha Chegamos Que calor Oi, é da casa da Fernanda? É Oi, você é o que dela? Mãe Mãe, prazer Prazer Ela não sabe o que eu vim, gente A gente combinou tudo com a mãe dela A gente vai pegar de surpresa agora Fernanda, sai? Olá Oi 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 Estadão Oi, tudo bom? Eu faço um presente pra você Qual o vídeo que você mais gosta do meu canal? Aquele de dia das manchas que você fez na caneta Ah, é? Você fez pra sua mãe? Não Ah Eu vou ter que ensinar a fazer Olha que ela fez Isso aqui é o marcador de página, né? Só que a gente fez um sorvetinho E você criou o seu, né? Muito bem Essa é a ideia Muito prazer, tá? Sim Tchau Fica com Deus, tá? Amém te conhecer Deus te abençoe Eu também Chegamos na casa da Alice E vamos ver se ela já tá em casa me esperando Olha E quem é? Quem é você, a mãe dela? Oi, tudo bom? Qual é o seu nome? Daiane Daiane, prazer Olha que tá passando na televisão Oi, princesa Oi Oi Oi, Alice Eu trouxe um presente pra você Um abraço Eu também te conheci Tá linda Tá feliz? Sim Gostou? Vou te choque pra ela, Alice Que você fez Você que fez Igual eu ensinei no vídeo, né? Tá super lindo seu look Você é pesado? Ah, o ateliê dela Ah, o ateliê dela Deixa eu passar Vocês que montaram esse quebra-cabeça? Ah, tem que adorar isso aí Isso mudou agora Tem um mês e meio Quantas peças? Cinco mil Meu Deus, a gente montou um de mil agora Quatro meses montão Quatro meses? Quatro meses? Meu Deus Meu Deus Que passou, gatinho? Por que não estou montando a bici? Ai, gente, não deu Teve uma hora que eu falei Estou no meu limite Tá muito calor hoje Tá quase quarenta graus Aqui no Rio de Janeiro Então eu peguei uma caraninha com a Dani Mas na próxima casa a gente vai pegar a bici de novo Chegamos na casa da Beatriz Ai, meu Deus, tô meio da roupa Beatriz! Nossa! Vou embora, hein? Acho que não tem ninguém aqui Vou ter que ir embora Tá bom, então o endereço não é esse, né? A gente tem que fazer a volta E tá longe? A mãe dela falou que é essa rua Mas tem que ser pela outra entrada Dez minutinhos até lá Vamos lá Arruma a casa de Beatriz Agora a gente vai achar Tá aqui que mora a Beatriz? É, porque eu vou chamar ela Tá bom, tá a mãe dela? Tô Agora sim Tchau, tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal